As fotos e vídeos mostram todo o carinho da família com a cachorrinha Lola, mas o preferido dela era o seu Luiz. Afagos, carinhos, companhia dia e noite. Lola tem dois aninhos, foi adotada pela família ainda filhote e rapidinho se tornou a grande companheira do seu Luiz. Ele tem 56 anos e aos 53 foi diagnosticado com Alzheimer. A cachorrinha, segundo a família, era quem o ajudava a passar os dias com mais tranquilidade e alegria. A gente fala que é a alegria dele mesmo, porque na hora que ela está correndo, ele fala, olha a doidinha, pega ela e vai atrás, pega a bolinha. Ele que põe ração, então ele tem essa rotina de pôr ração, ele que põe ração, põe água, que aí trabalha toda a coordenação motora, a rotina dele. Na quarta-feira da semana passada, por volta de 8h30 da noite, a mulher e a filha do seu Luiz resolveram sair de casa para dar uma volta, arejar a cabeça. E não perceberam que a cachorrinha tinha passado pelo portão junto com elas. Só uma hora depois, quando voltaram para casa, é que deram falta da Lola. Perceberam que ela tinha fugido. Eles passaram horas procurando durante a noite e a madrugada, mas até agora, nem sinal da melhor amiga do seu Luiz. Depois do sumiço da Lola, o seu Luiz chora muito, não dorme direito e ficou mais nervoso e agressivo. Para dormir já está bem complicado, ele está mais ansioso que o normal. Acorde de três a quatro vezes na noite e procurando, chamando. O Alzheimer é uma doença neurológica que tem entre os principais sintomas a perda da memória de curto prazo. Além de uma série de alterações no comportamento. Perda do juízo crítico, alterações do humor, alterações chamadas neuropsiquiátricas. O paciente pode ficar confuso, agitado. E essas manifestações, elas geralmente são mais evidentes ao anoitecer. A Lola desapareceu depois de sair de casa no bairro Feliz, em Goiânia. A família acredita que por ser muito dócil, tenha sido encontrada e acolhida por alguém. É um apelo mesmo, quem encontrou, quem souber qualquer notícia, porque a gente não teve notícia nenhuma. As câmeras nenhuma pega ela, de onde que ela saiu, por onde que ela foi. E apesar de todas as fotos, nenhuma notícia, nada.